Neste Histórias e Canções, trago para vocês um poema da minha autoria, intitulado Perdemos, já que esta semana foi o dia da poesia, exatamente no dia 21 de março. Vamos lá então com o poema Perdemos. Perdemos as horas, perdemos os dias, perdemos a aura da nossa alegria, perdemos o riso, perdemos o jeito, perdemos os motivos, deveres, direitos. Perdemos as margens, perdemos o tempo, perdemos, pasmem, perdemos, perdemos. Perdemos o amor, perdemos por nada, perdemos o humor, bocas caladas. Perdemos janeiros, perdemos o rumo, perdemos primeiro, perdemos o prumo. Perdemos contato, perdemos a lua, perdemos o tato e os olhos da rua. Perdemos pior, perdemos os anos, perdemos o melhor, o melhor do humano. Perdemos consciência, perdemos a calma, perdemos a paciência, rompemos com a alma. Perdemos os sonhos, perdemos os sonhos, entre idas e vindas. Sabe-se lá como perdemos a vida. Um abraço.